Então não importa o que aconteça, a gente vai resolver Ah, mas Mário, tem problemas que são muito grandes, eu entendo isso Só que pra chegar nesses problemas grandes é porque você ignorou alguma coisa antes Então, essa é a visão que a gente tem que instalar antes Não depois que a merda já estourou Aí é outra coisa, então o que eu defendo? Você chegou, o homem chegou pra mim Meu casamento tá sim sensado, você é casado só no civil? Sou, então Vamos resolver pra você aprender a lidar com isso, pra isso não se repetir na sua vida Porque todo problema dentro de uma relação tem a sua parcela de responsabilidade Não existe uma pessoa 5% culpada e você é a vítima Não existe isso Tem em alguma coisa, nem que seja assim, em uma permissão que você deu Alguma coisa você permitiu, aconteceu Ah, pra mim é sempre 50-50 Sempre 50-50 Então vamos aprender com isso, porque que isso aconteceu Qual foi a sua colaboração nesse problema Se você foi traído, se foi problema com dinheiro Se foi agressão verbal, se foi... não sei Vamos aprender isso pra você se desenvolver e você levar isso pra uma próxima relação Então se não é casado no religioso E a situação foi extrema, foi uma agressão Foi um golpe, sabe? Coisas assim, realmente muito profundas Aí eu falo, olha Quer tentar? Pode tentar Mas, se não, eu não quero, tô realmente esgotado e etc Beleza Então separa Separa, mas leva isso pra sua vida Pra na próxima você não separar Pra você casar Pra realmente você levar isso pra sua vida Claro Pra quem acredita e pra quem quer viver isso Não tô obrigando ninguém a fazer isso não Entende? Agora não, Mari Eu quero realmente restaurar meu casamento Beleza, então vamos lá Existem renúncias, existem sacrifícios a serem feitos É fácil? Não, não é fácil Mas nada é fácil nessa vida mesmo, né? Então A gente só escolhe qual é o difícil que a gente quer viver O ponto ali, então, é o casamento religioso É Se eu ser casado na igreja Aí eu falo, não, então não tem separação A não ser que o casamento, ele tenha sido inválido De alguma forma É, no catolicismo a gente não Separa a broxa só, né? É, vamos botar as palavras certas aí Que horror, gente Deus não gosta dos broxas, pode sair fora É isso mesmo? Eu não sei Não? Essa é a coisa dele Não, não é que é broxa É se o cara não é comprovada Comprovadamente infértil, né? É, se por exemplo A pessoa, ela é infértil e não comunicou Mas infértil não é broxa, pô Mas ele ia perder a oportunidade É, mas eu já vi casos, por exemplo De casamento inválido Porque a pessoa tinha problemas de sanidade mental E não comunicou Fazia tratamento e não falou Aí a pessoa casou A pessoa tava dando surto Eu falei, peraí Não sabia que essa era você Pode desvalidar É, já vi casos De casamento Que a pessoa A mulher confessou pro cara Que ela não queria ter casado com ele Que ela casou só pra sair da casa dos pais Então a partir do momento que a pessoa confessa isso Ela tá falando que ela casou contra a vontade Ela não queria, de fato Ela não fez uma promessa válida Então a pessoa pode também ir lá Pedir anulação Pedir anulação É, então tem algumas situações que sim Pode ser anulado Tá, mas não é muito sofrido Tu ficar com uma pessoa ali Mesmo quando já viu que não dá mais certo? Quando mesmo casado religioso Não sei a não dar mais certo Não sei a pessoa Acho que não Isso é muito individual Porque Geralmente quando a pessoa acha que não dá mais certo Porque ela tá passando por um problema E não tá vendo a solução E às vezes tudo que ela precisa É de uma orientação Pra conseguir solucionar Sabe É Quantos casos eu vi de De homens com Pô, mulheres extremamente masculinizadas Um tratamento frio ali A vida inteira Pô, não aguento mais A gente não faz sexo Não tem um carinho Não tenho Eu não tenho aquela companheira Que eu chego em casa Cansado do trabalho E aquela pessoa que vai me receber E vai ser um momento de relaxamento De estar com ela ali A gente curtir junto e tal E a pessoa realmente se sente assim Rejeitado, né Dentro da própria casa Não sente a casa como um refúgio Pelo contrário O cara começa a procurar o refúgio no trabalho Só que quer ficar fora de casa Porque chegar em casa é terrível Mas Tem solução Sabe Eu ainda não vi um problema Que não tenha solução O lance é O quanto a gente quer pagar A gente tá disposto A pagar Pra chegar na solução Porque o caminho Às vezes é árduo mesmo Né Você renunciar Você baixar o ego Geralmente é muito ego Que a gente carrega Mágoa O quanto você tá disposto Às vezes a deixar isso tudo de lado Pra restaurar a relação É realmente difícil Não é fácil não Mas eu acho que a gente tem que parar De fugir do que é difícil Cada um escolhe o seu, né Não, mas Entre o difícil e ser sofrido Eu acho que são coisas diferentes Assim, sabe Tem Tem sofrimento É que eu entendo O lado da Marika É porque no lado No lado da igreja No lado religioso Quando tu faz a promessa Do teu casamento É na desgraça E na coisa boa É na sofrida E no não sofrida O que que a gente fala No altar, né Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Em todas as situações Amar não é só quando tá fácil E eu tenho uma visão Muito grande Assim, ó Isso eu trago Realmente É da religião É do catolicismo É do cristianismo Como um todo Que é Quando a pessoa Tá errando contigo É que ela mais precisa de você E não só quando ela tá sendo ótima Que ela tá te servindo É quando a pessoa Não está te servindo É que você vai amar essa pessoa Ela tá precisando ser amada E é incrível, gente Se a gente É sincronizar isso tudo Com uma ciência Né Forbar psicologia, etc Pessoas que Que chegam a ser agressivas Eu não tô falando sobre agressão É Física e você tolerar A apanhar, não é isso Mas verbalmente Pessoas que rejeitam Que ignoram Que abandonam Pessoas que são grosseiras Ali Normalmente isso Ela recebeu Na infância Normalmente ela Não foi uma pessoa Que se sentiu amada Não foi um homem Que se sentiu amado Não foi uma mulher Que se sentiu amada E por isso ela expressa Isso na vida Não tô dizendo que ninguém Que é psicólogo de ninguém Não é isso Mas essa pessoa Precisa ser amada Ela precisa se sentir amada Então é uma O amar É um negócio que cura Praticamente Qualquer dor E a pessoa muda Eu já vi diversos Relacionamentos Se transformarem Quando a pessoa Se sentiu amada Então assim Por exemplo Recentemente Teve uma amiga E um amigo aí Que passaram por uma situação Que ele tinha um problema Com alcoolismo E ele um dia bebendo Brigou com ela E falou umas coisas Muito pesadas Para ela Que ele nunca tinha falado Muito pesadas Muito pesadas Ela veio e me contou Para desabafar E tal E como ele é homem Eu lido com homens Então aquela mãe Eu tô me sentindo perdida Porque é uma situação Muito complicada mesmo E ele foi Muito Muito Agressivo Virgulmente Com ela Uma situação Que outras pessoas Presenciaram E não quiseram Nem Vamos dizer assim Estar perto Pois bem Ele começou a procurar Um auxílio De ar Para quem bebe E tal E tal E ela viu Ali no comportamento Dele Ela não se afastou De imediato Porque não tinha como As circunstâncias Estavam juntos Não tinha como Ela tipo assim Embora para outro lugar Ela ficou E ela viu Um comportamento dele Uma mudança muito radical De ele procurar ajuda Porque ele chegou Naquele ponto Porque ele estava Realmente descontrolado Irracionalmente Bebida Não estou falando Que bebida justifica Mas foi um problema Que ele teve ali E ela começou A cogitar Perdoar Aquela agressão verbal Que ele tinha feito E etc Só que ninguém Entendeu Eu falei Olha Quando uma pessoa Está errando É que ela mais precisa Da gente Não estou dizendo Você tolerar E aceitar Que ele faça Novamente Não é isso Mas você tratar Essa pessoa bem E mostrar para ela Que ela Mesmo sendo imperfeita Ela também pode ser amada Assim como nós Somos imperfeitos E a gente também erra Só que na maioria das vezes O erro do outro É maior do que o meu Sempre né O meu sempre tem Uma justificativa Do outro não É assim que a gente vive Então quando você mostra Para essa pessoa Que ela pode ser amada Mesmo errando Você constrange Outra pessoa Outra pessoa Fica com vergonha Fala assim Caraca Eu sou um merda Eu sou uma bosta Porque ainda assim Essa mulher esteve comigo Corrigindo Porque quem ama Corrige Intervindo Colocando limite Sim Mas mostrando para a pessoa Que ela é humana também Eu também tenho erros Eu também tenho falhas E por aí vai Então assim É um assunto delicado Né No sentido de Não estou dizendo para as pessoas Aceitarem de tudo Cada um faz o que é Da sua vida Mas eu acredito que o amor Constrangedor Ele restaura Fala galera A Mari mandou o papo Bora pra minja a opinião Hoje em dia As coisas estão muito bizarras A galera casa E não dá nem um ano Já está largando Por isso que eu acredito Que hoje em dia Não vale mais a pena Se casar Ninguém realmente Tem o interesse De fazer os sacrifícios Necessários Para dar certo E se caso você homem Estiver passando Por esse tipo de situação Não se esqueça Que ficar correndo atrás Se esforçando mais Ficar agradando Nada disso Vai resolver o problema Pois a mulher Precisa admirar O homem dela Ela precisa sentir Que esse cara É único E que se ela perder Vai ser impossível Encontrar outro assim Por isso Não se esqueçam De se desenvolver E melhorar a cada dia Não só o corpo Mas a mente também Estude Ganhe mais grana Se torne um cara Que a sua mulher Olhe E tenha admiração Pelo cara que você é Fazendo isso Eu te garanto Que ela vai se esforçar Ao máximo Para manter a relação E você aí O que achou disso? Coloque sua opinião Nos comentários Eu quero saber Não esqueça de deixar o like E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Vamos fazer essa mensagem Chegar longe Coloque nos comentários A hashtag Mari é top Para eu saber Quem curte Ouvir a narração No fim do vídeo Um forte abraço E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.